Salve, salve galera do Youtube, estou aqui mais uma vez para passar uma dica muito top aí para você poder melhorar o desempenho do seu jogo Euro Truck Simulator 2 e American Truck Simulator, ontem eu passei uma dica de melhorar, aliás, dar mais memória para o jogo rodar de boa do ETS 2 e do American Truck Simulator. Só que agora eu vou passar outra dica top também, que vai ajudar demais aí para o seu jogo rodar melhor ainda. Então o que você vai fazer? Primeiramente, você vai lá na pasta, deixa eu abrir aqui o Windows Explorer, você vai lá na pasta Meus Documentos, aí você vai na pasta do jogo, no caso Euro Truck Simulator 2. Depois, o que você vai fazer? Você vai renomear a pasta, você vai fazer o seguinte, você vai criar uma nova pasta chamada mod. Vai criar uma pasta chamada mod. Depois que você criar a pasta mod, você vai vir aqui no Steam, vai vir na biblioteca, onde está o seu jogo Euro Truck Simulator 2. Vai clicar com o botão direito do mouse em cima do nome do jogo, depois vai marcar aqui, ó, Launch em Safe Mode. Eu vou abrir o meu aqui no Safe Mode, tá? Essa dica aqui também é muito top, vai ajudar demais aí no desempenho do jogo, tá? Ele vai fazer uma nova configuração, ele vai resetar o seu jogo, né? Tirar todas as configurações de vídeo do jogo, né? Ele vai voltar para o padrão de 1024x768, ele vai limpar todo o histórico de mod que já foi adicionado, que estava adicionado aí no gerente de mods. Então, aquele mod que você não usa mais, que você achou que o jogo não estava carregando ele mais, né? Na realidade, ele fica como temporário dentro do jogo. Aí o que acontece, mesmo você colocando, você tirando o mod e colocando outros, o jogo entende que aquele mod ainda está ali disponível. Por isso que eu falei para você renomear a pasta mod e criar uma pasta mod sem nenhum mod dentro. Abrindo o safe mod, ele vai abrir com as configurações mínimas e vai limpar aquele tudo, tudo de mod temporário, ele vai tirar fora. Aí o que você faz? Aí você entra no seu gerente de mod, tá vendo aqui? Ele está habilitado o mod aqui e não tem. Então, eu vou tirar fora, né? Confirmar as mudanças aqui. Aí você vai continuar o jogo sem mod nenhum, viu pessoal? Vamos ver ele carregar aqui. Então, sem mod nenhum, você vai carregar seu jogo e vai refazer suas configurações de vídeo, tá? Esse esquema aqui, se você esquecer e não renomear a pasta e abrir no safe mod, ele não vai apagar mod nenhum. Ele vai só limpar o que estava temporário ali, que o jogo estava entendendo que deveria carregar, né? Essas informações referentes a mod que você excluiu da pasta ou está na pasta desativado no jogo, o jogo ainda lê esses mods, tá? Então, eu vou só fazer a configuração de vídeo aqui do meu, né? Do meu ETS 2 e vou fechar o jogo e vou lá partir para a próxima parte, né? Que é colocar os mods dentro da pasta. Pegar os mods que estavam em backup lá da pasta que foi renomeada, né? A pasta mod e colocar dentro da pasta mod que foi criada, tá? Onde não tem mod nenhum. Então, galera, tá aqui. Eu vou só reconfigurar o meu vídeo. Nossa, até cliquei no lugar errado. Então, eu vou lá nos ajustes de vídeo. Eu vou colocar... Aqui, olha. Tá zerado, tá vendo? Ele tirou tudo. A única coisa que eu fiz aqui antes, né? Eu só coloquei em tela cheia, porém, no modo janela para mostrar melhor para vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu gráfico aqui no Ultra. Vamos esperar aí o trem. É porque eu estou gravando aí e já viu, né? Consome mais memória. E dá aquela garrada. Dá um lag mesmo. Mas não tem jeito. Aqui nas configurações, eu gosto de jogar ele aqui em 100%. Eu não gosto de forçar muito aí o meu processador não, tá, pessoal? Então, a única configuração que eu faço é essa. Aí, cada um vai fazer a configuração de acordo com o que o computador suporta aí, tá, pessoal? Então, beleza. Fiz aqui a minha configuração de vídeo. Aí, eu vou sair aqui do jogo. Pronto. Eu saí do jogo. Agora, eu vou lá na pasta mod. Tá vendo aqui, ó? Eu criei a pasta mod 2. Vocês podem observar aqui que eu tenho diversas pastas mod de backup. É por causa dos mods que eu venho fazendo, tá? Aí, eu vou fazendo e jogando em pastas separadas para eu poder testar. Depois, eu junto tudo. Vou colocar tudo lá no site para download aí para a galera, tá? Então, eu vou abrir minha pasta mod aqui. Eu tenho diversos mods aqui. Todos esses mods, pessoal, vai tudo para download lá no site da Loggame, tá? Então, deixa eu ver aqui o que eu posso colocar. Vamos colocar aqui, ó. Baú. Esse baú. Baú do Psico Adesivos. Lembrando aí, hoje à noite, eu vou colocar aí para download aí um pack de baú do Psico Adesivos, tá, pessoal? Baú TR Santana aqui, caçamba vazia, canal Explorer. Aliás, vou tirar caçamba que eu não quero. Então, é... deixa eu ver. Carga de granito aqui. Devo colocar daqui a pouco para download lá no site. Então, é isso aí, pessoal. Então, eu vou escolher. O que você vai fazer? Você vai escolher os mods que você está realmente jogando com eles, tá, pessoal? Aí, vai voltar lá na pasta mod e colar os mods lá. Tá vendo? Já copiou tudo. Aí, o que você vai fazer? Você vai entrar no jogo, né? Normal, tá, pessoal? Clicou aqui, ó. Jogar. Aí, você vai jogar o ETS normal, tá? Eu... Como meu computador é 64 bits, eu já peço 64 bits aqui. Tá? Ele vai abrir aí o jogo. Pode ser que demore um pouco. Como eu estou falando que eu estou gravando, né? Aí, fica um pouco mais lerdo aí o computador no caso da gravação. Vamos aguardar aí. Então, pessoal, eu quero, enquanto está carregando aí o jogo, agradecer aí a galera que curtiu o vídeo de como liberar mais memória RAM aí pro jogo rodar liso, tá? E agora, com esse tutorial, vai rodar mais liso ainda. Então, pessoal, você depois de entrar aí, você vai lá e ativa todos os mods que você está jogando, tá? Pessoal, aquele mod que você não vai jogar mais com ele, ele foi atualizado, tira aquele mod, exclui da pasta, tá? Se você observar que seu jogo começou a ficar um pouco lento, dando uns lag também, refaça essa configuração. Tá ok? Eu vou confirmar mudanças aqui, clicar no jogo, aí vai carregar aí o esquema aí do... É, vou lá, né? Mostrar pra vocês alguns reboques aí, o jogo vai rodar mais liso. Faça isso que eu estou explicando. Vai melhorar mais ainda, tá? Isso aí são duas dicas super top mesmo que eu passei. Primeiro foi ali, de liberar mais memória RAM pro jogo rodar beleza. E agora, esse aqui pra limpar o histórico do jogo e a configuração de vídeo, né? O histórico de mod que você não está usando, né? Tava ali dentro da pasta mod, que o jogo entende que tem que abrir, tá? Todo mod que você jogar dentro da pasta mod, seja ele compactado no arquivo .scs, que é o mod do jogo, ou mod .zip, ou se você extrair alguma pasta dentro da pasta mod, o jogo vai ler tudo isso, viu pessoal? Por isso que eu pedi pra vocês fazerem o backup aí e criarem outra pasta. Vamos aguardar aqui. Tá carregando, é um pouco lento mesmo, infelizmente é desse jeito, né? Gravando é foda. Então pessoal, é... Você aí, né? Aí pessoal, carregou aí. Vamos lá ver aqui alguns mods. Antes tava meio que lento aqui, mas agora tá de boa. Aí ó, tem o rap box aqui. Tá rodando liso, o ETS melhorou pra caramba, pessoal. Pra caramba mesmo. Antes quando eu passava aqui, ó, eu ficava meio que lagando. Mas tá de boa. Aqui ó, a granel de granito. Literalmente o granito aí é granito, né? Não tá aquela foto embaçada como a gente vê aí. Eu só esqueci de carregar aí o... As rodas duplas pra reboque. Aí ó. Pronto aí ó, reboquinha. Que vai em breve aí pra download no site da Loggame, tá? Então o site da Loggame é www.loggame.com.br, tá pessoal? O link vai tá na descrição. Aí ó, o reboque aí do canal Mutante On Game. Em breve lá pra download. Aí ó, o reboque aí do psico. Lembrando aí, pessoal, que o psico tá me ajudando pra caralelo aí com... Com as artes finais aí, né? A parte de... De skin aí pros reboques e outras situações aí que vão ser feitas, tá? Aqui tem o reboque do TR Santana aí, pessoal. Aqui ó, atualizado, tá? Esse reboque foi autorizado lá pelo pessoal da empresa virtual TR Santana aí. Beleza? Então é isso aí, galera. Vou pedir pra vocês aí que inscreva-se aí no canal da Loggame, né? Curta aí esse vídeo. Se você gostou dele, compartilha aí com seus amigos, tá? E agradecer aí, né? Como eu comecei a falar, mas o jogo abriu. Obrigado aí por ter assistido aí o tutorial aí de aumentar a memória RAM aí pra rodar de boa o ETS 2. E Lada. I-I-I-I-I-I-I-O da surra de pau mole. I-I-I-I-I-I-I-I-O da surra de pau mole. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-O da surra de pau mole. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho